Esse texto é um texto muito conhecido, já interpretado por muitos youtubers que fazem citações. É um texto, na verdade, que não é nem brasileiro, não é cópia de nada. Mas é com certeza muito profundo, né? Quando a gente percebe que às vezes o que a gente mais quer é se matar, mas o que vem depois? A dor a gente sabe que é temporária, mas e a morte? Será que a morte é? A dor daqui um, dois, três anos, eu não sei. Mas ela não vai estar aí, porque você vai mudar. Mas o que vem depois? O que você não enxerga que enxergaria se um dia a morte chegasse até você? O que eu tenho pra te falar é simples. Aguenta firme, porque dias melhores virão. Na manhã depois que eu me matei, eu acordei, tomei o café da manhã na cama e adicionei sal e pimenta aos meus ovos. E usei a minha torrada pra fazer um sanduíche de bacon com queijo. Eu espremia algumas frutas numa jarra de suco. Eu raspei as cinzas do fundo da frigideira e limpei a manteiga caída no balcão. Eu lavei as louças e dobrei as toalhas. Na manhã, depois que eu me matei, eu me apaixonei. Não pelo garoto da rua de baixo ou pelo diretor da escola secundária. Também não foi pelo cara que corria todos os dias ou pelo comprador que sempre deixa os abacates fora da sacola. Eu me apaixonei pela minha mãe e pela forma como ela sentou no chão do meu quarto segurando cada uma das pedras da minha coleção nas suas mãos até que elas ficaram pretas com o suor. Eu me apaixonei pelo meu pai no rio, quando ele colocou a minha carta dentro de uma garrafa e mandou pela corrente. Pelo meu irmão, que uma vez acreditava em unicórnios, mas que agora estava sentado na mesa da sua escola tentando desesperadamente acreditar que eu ainda existo. Na manhã, depois que eu me matei, eu fui passear com a cadela. Eu vi a forma como a cauda dela balançava quando um passarinho passava perto ou como ela acelerava o passo quando via um gato. Eu vi o espaço vazio nos olhos dela quando ela pegava um graveto e virava pra me encontrar, para que a gente pudesse brincar de pegar. Mas não via nada além do céu no meu lugar. Eu parei enquanto os estranhos faziam carinho nela e ela baixava a cabeça com o toque deles, como uma vez fez com o meu. Na manhã, depois que eu me matei, eu voltei ao quintal do vizinho, onde deixei a marca dos meus pés no concreto quando eu tinha dois anos. E vi que elas já estavam desaparecendo. Eu peguei algumas margaridas, tirei algumas ervas daninhas e vi uma senhora através da janela dela quando ela lia a notícia da minha morte. Na manhã, depois que eu me matei, eu vi o sol nascer. Cada árvore alaranjada, aberta como uma mão. E uma criança na rua de baixo apontou uma única nuvem vermelha pra sua mãe. Na manhã, depois que eu me matei, eu voltei pra aquele corpo no necrotério e tentei falar algumas verdades pra ela. Eu contei pra ela sobre os abacates, sobre as pedras marcadas, sobre o rio, sobre os seus pais. E contei pra ela sobre as cores do sol, sobre o cachorro e sobre a praia. Na manhã, depois que eu me matei, eu tentei voltar à vida, mas não consegui terminar o que eu comecei. A manhã, depois que eu me matei, eu tentei voltar a vida, mas não consegui terminar o que eu comecei.